Minha Comunidade 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 Do alto vejo show de arquitetura Papel, encontro das raças Aroma que passa, sabor das misturas Poesia popular O lugar é onde encontro a liberdade Faz amor fraternidade Seguindo as curvas da vida Do verbo, achei a saída O samba veio me salvar Na fé do meu samba que me guia Vou vivendo dia a dia Sem nunca deixar de sonhar A ilha chegou Quem chorou vai te ouvir O samba vai te dar na minha janela Ela não sai de mim, eu não sai de ela Seu nome vai eu vou a favela A ilha chegou Quem chorou vai te ouvir O samba vai virar na minha janela Ela não sai de mim, eu não sai de ela Seu nome vai ecoar Favela A ilha chegou Quem chorou vai te ouvir O samba vai virar na minha janela O samba vai virar na minha janela Ela não sai de mim, eu não sai de ela Seu nome vai ecoar Favela A ilha, a ilha A ilha chegou Quem chorou vai te ouvir Quem chorou vai te ouvir A ilha chegou Quem chorou vai te ouvir Obrigado.